E quais são os valores do Instagram para os brasileiros? Eles falam que ajuda na conexão com a família, com os amigos, e essa pesquisa provou muito o que a gente vinha falando há muito tempo, isso de conexão, das pessoas se conectando com as paixões. Fala que permite se conectar com os interesses, explorar coisas novas. O Instagram tem muito hábito, as pessoas têm muito hábito de entrar nos perfis, tanto das pessoas quanto das marcas, muitas vezes sem seguir. Então, você vai lá, entra, vai dar uma fuçada. Então, por isso a gente fala muito, às vezes, me perguntam, falam, como eu faço para ter mais seguidores? Na verdade, no final, isso não é o mais importante. Então, vale pensar em outros objetivos, porque muita gente não segue seu perfil, mas ela costuma entrar. Então, é muito mais importante você ter conteúdo relevante para as pessoas entrarem lá. Então, eu sei que nesse perfil eu vou achar esse tipo de conteúdo do que ter um número gigante de seguidores. Falam também que deixam explorar e descobrir coisas novas. Então, a gente tem aquela parte do Explore, que está crescendo para caramba. Então, as pessoas falam que ficam lá e esquecem da vida, porque o Instagram vai te mostrando algumas opções para você seguir. E compartilhar paixões e hobbies. E a gente mudou muito, desde o começo do lançamento, de um lugar que as pessoas iam praticamente para ficar lá, descobrindo, se conectando com as paixões para uma plataforma que gera negócio. E a gente ouve muito, tanto nas nossas pesquisas, quanto em reunião, tudo que mais do que nunca as pessoas se conectam com negócios na plataforma e elas querem se conectar com negócios. 80% das pessoas no Brasil falam que seguem uma marca, seguem um negócio no Instagram. E muito, isso que é legal, que dois terços das visitas das pessoas nesse perfil não são de pessoas que seguem o perfil. Então, é o que eu falei. Às vezes, o importante não é o número de seguidores, mas muito o tipo de conteúdo que você vai ter, a interação. E pensar qual é o objetivo final seu com o Instagram. Uma outra coisa que a gente perguntou na pesquisa é que tipo de conteúdo patrocinado as pessoas mais olham no Instagram. Então, aqui falando de anúncio, elas falam que conteúdo patrocinado que mantém elas atualizadas e falando sobre coisas que elas se interessam, dicas de produto, tutorial. Então, assim, para marca de beleza, food, é muito legal fazer tutorial, bastidores. A gente vê que as pessoas gostam disso porque elas se sentem parte do negócio. E conteúdo como venda, cupom, preço. Então, assim, não tem problema fazer uma campanha, colocar preço. A questão é muito como que vocês vão usar isso, tanto no feed quanto no stories, do que não posso colocar preço porque vai estragar meu criativo, vai ficar feio. Não é verdade. Tudo vai de como colocar e as pessoas gostam disso, elas gostam de ver isso. E também o Instagram é uma solução fufana. Então, como eu falei, a gente consegue fazer campanha de branding, de conversão. A gente tem os mesmos objetivos de compra que o Facebook, a mesma ferramenta de compra. E falando um pouco de stories, né? Que vem crescendo muito rápido, isso em todas as plataformas do Facebook. Quando a gente lançou, em 2016, a gente foi falando muito nisso, que stories era um lugar para criatividade, uma coisa mais autêntica, real time. E a gente vê que isso se mantém tanto para anunciante quanto para pessoas. Então, assim, vale usar o stories de uma maneira com cara de stories mesmo. Então, se você é uma marca, pensar em criar um stories como se fosse um amigo seu criando e usando tudo que a plataforma tem. Então, usar gif, usar emoji, usar o pool de perguntas. Porque isso cria uma proximidade com o consumidor. E a gente perguntou na pesquisa também quais são as principais forças do stories. E eles falam que eles querem ver o que os amigos estão fazendo agora. Tem que ser um conteúdo sem filtro, autêntico, engraçado, divertido. Então, a gente sabe, se for uma marca e quiser criar por stories, por mais que a gente saiba que por trás tem todo um trabalho, uma curadoria, é legal que no final seja um stories com cara de... Foi feito agora, com cara de bastidores, usando tudo que a gente tem para usar na própria ferramenta. E também o que eu falei de por trás das câmeras, as pessoas valorizam isso porque elas se sentem parte da marca, elas se sentem envolvidas. Então, o stories permite elas verem o que elas estão fazendo. Eles gostam de ver informações importantes como evento. Então, é muito os bastidores. A gente brinca muito que, enquanto o feed é a porta de entrada de casa, que é tudo arrumadinho assim, o stories já é o quintal, que aí já é mais aquela bagunça, as coisas escondidas que a gente vai jogando lá atrás. Então, que dá visibilidade interna de um produto que gosta e ajuda na conexão com as marcas.